Música Diminui só um pouquinho, tá? Olha a boca, olha aqui, por isso que eu quero essa boca sempre trabalhando com toda ela esticada, leva o esquerdo aí. Clavinho atrás do esquerdo aí , vai rodando aí. Se se deixar a boca rompida, ele vai explorar toda hora, dá pra ir rodando, tá batando Bom, acende aí. Ali tá um canal danado. Mas ali tá parado mesmo. Você sabe por que eu não tava no barrão? Você sabe o que o barrão fez? O barrão fez? . 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 de Niterói Falando de papel fino Falando Ele chegava bem perto Mauro, os caras tinham tirado o balão Os caras estão puxando Mauro chegou do outro lado Puxou o balão Falando Puxada 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 Já amarraram aí, vai entender? Porra! Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não, mas essa aqui, a gente só vai amarrar. Fazer igual a menor. Acende aí. Acende aí. Acende aí. Acende o quê? Você quer que acende os quatro lados? A outra guia aí, o quê? Cadê? 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 Amarraram. Naca a mão ali dentro... Não vou botar... Não, não, não... Acende, não! Acende. Acende! 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 Vai, saia na nossa emergência. Saia na emergência, saia na emergência lá. Ao outro lado, ao outro lado. Traz pra cá. Rápido, Rodrigo. Vai, vai. Rápido, Rodrigo. Olha as puxadas no pé. Rápido, Rodrigo. Calma, abaixa o balão, abaixa o balão. Falta outra aqui. Calma, não dá estrago. Já cedeu a outra. Vocês acompanham, hein? Ó, trava esse balão aí, maluco. Trava esse balão, hein? Trava esse balão, hein? Deixa sair, deixa sair. Não, não, calma, eu vou deixar disparar, não. Deixa disparar, meu amor. Eu vou parar no pé do Galilho. Rodrigo, vou pegar essa pancada aí. Poxa, pô, 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 pô. Poxa, pô, 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 pô. Poxa, pô, 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 pô. Poxa, pô, 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 pô. Uhul, uhul, uhul. Poxa, pô. Sua de baixo, mano. assistants. Opa, vamos ver pra cima da gente Opa, vamos ver 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 Opa, vamos ver